Olá a todos, agora sim estamos aqui, mas talvez esse é o canal, como todos estamos percebendo a gente estava com um pequeno problema técnico aqui de áudio, mas estamos aqui novamente mais no Sarau Artigo Niki, lembrando que esse é o nosso 51º Sarau, hoje há mais de 5 anos nos reunindo neste espaço, algo em algum lugar, muito público, apresentando o que? Diversas formas de expressões artísticas de moradores e pessoas convidadas aqui na cidade, que vêm aqui e nesta noite, nesse início de noite, compartilham um pouco desse momento, hoje nós teremos música, poesia, algumas outras formas de expressão artística. Lembrando que todas as nossas apresentações, elas são registradas aqui, fotografia, filmagem, e vão falar no YouTube, lá no YouTube, então se você está no YouTube e procura Sarau Artigo Niki, desde o primeiro Sarau até o penúltimo, até o penúltimo ainda não me deu tempo de editar, mas todas as apresentações ao longo do tempo vão postando lá, até que a gente faz um resgate histórico e tudo mais. lembrando o seguinte, o Sarau já começou, se já começou, nós temos ali o Odaê, que as pessoas já foram conversando, Odaê, presença garantida desde o início do nosso trabalho, já há mais de 5 anos já, né Odaê? 5 anos. 5 anos. O Odaê, ele faz a nossa lista de presença, qual que é a nossa lista de presença? São aqueles painéis que estão ali no fundo, que ainda não estão pintados, estão ver aqueles painéis, aqueles desenhos super graciosos, qualquer ideia. durante a próxima hora, agora é um pouquinho, um tempo que durar o Sarau, eu vou pedir que todos e todas em algum momento se levantem e vão manter ali pintado. A nossa ideia é que todo mundo pinte um pouquinho os quadros. Ah, aí eu tenho dificuldade com pintura, não sei pintar direito, não tem problema, o Odaê tá, nem para ajudar vocês, daí é que todo mundo pinte, tá? Para a gente poder fazer os painéis, o Odaê tá com os painéis ali, ao nosso, no canto ali do salão, os painéis que foram feitos no Sarau passado, né, que foram feitos no coração de 5 anos. E aí o que acontece? No final do Sarau, com todos e todas que me dão, a gente faz um sorteio e quem for sorteado na quadra, só que não leva longe. O Odaê leva para a casa dele, para dar aquele acabamento bacana e tudo mais, e no próximo Sarau vem pegar um pontinho, tudo bem? Tá bom? Combinado, aí a pessoa é obrigatoriamente técnica. Bom, a gente sempre começa com um momento mais introspectivo, e o que nós faremos agora é que a gente vai receber um filme em 1, tá? É um curta-metragem, tá? Então a gente vai apagar os luzes um pouquinho antes da gente mostrar a pintura. É um filme brasileiro chamado Calão do Leito, tá bom? Espero que todos gostem, obrigado. Ah, tem que minimizar.